O zelador de 52 anos foi preso, suspeito de matar um amigo dele com pelo menos 10 facadas. O crime foi à noite da última quarta-feira no Dom Pedro. O zelador João Guilherme da Silva recebeu voz de prisão quando foi prestar depoimento na noite de ontem na sede da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Ele confessou que matou o amigo dele, o auxiliar de cozinha, Jackson Jorge da Silva. A dinâmica foi o seguinte, eles estavam bebendo, estavam assistindo o jogo e aí entraram em confusão por volta das sete horas. Ocorreu uma discussão entre eles, isso já no apartamento da vítima. Vale lembrar que o zelador morava no apartamento bem ao lado da vítima. E houve essa discussão e acabou ocorrendo esse homicídio. Foram ao todo 10 facadas. Jackson era dono do apartamento onde João trabalhava como zelador. Ele ainda tentou enganar a polícia dizendo que a vítima tinha sido assaltada. Mas as câmeras de segurança do apartamento flagraram toda a ação do suspeito no local. Uma câmera que pega exatamente os quartos envolvidos. Então acompanhamos toda a dinâmica, observamos pelas imagens que eles estavam muito cambaleantes, estavam muito embriagados. E tem o último momento que a vítima entra no seu apartamento. Bem como o autor do fato também entra, passa lá por volta de 20 minutos, que bate exatamente com o horário descrito pelas testemunhas que houve a discussão. O zelador vai responder por homicídio qualificado e foi encaminhado para um presídio da capital. E uma explosão em uma lancha deixou duas pessoas feridas em São Gabriel da Cachoeira. A repórter Priscila Mello traz os detalhes. É isso mesmo, Marcela. A explosão aconteceu quando a embarcação estava em um porto próximo à sede do município. A Marinha do Brasil informou por meio de nota que a explosão foi na sala de máquinas enquanto a lancha era abastecida. No momento do acidente, cinco tripulantes estavam na embarcação, dois ficaram feridos e foram levados para um hospital do município. A lancha, que tinha capacidade para 126 passageiros, fazia viagens entre São Gabriel da Cachoeira e Manaus. Um inquérito vai ser aberto para apurar as verdadeiras causas do acidente. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. O dia dos namorados está chegando e muitos homens ainda estão em dúvida do que comprar. Aí os lojistas aproveitam essa oportunidade e preparam os vendedores como consultores, que dão aquela forcinha na hora de escolher o presente. Há dois dias da data dos namorados, muita gente não sabe o que comprar. As mulheres levam vantagem. Para eles é bem mais difícil presentear e acertar no presente. Já a mulher vai no dia, compra o presente e está tudo certo. Eu acho que a mulher é muito detalhista mesmo, porque eu, por exemplo, quando eu vou comprar algum presente para o meu namorado, eu penso no que é melhor para ele e se vai me agradar também. Já os homens, a maioria ainda fica em dúvida em acertar na escolha. Segundo eles, tem motivo. Porque eu acho que mulher é muito difícil saber o que quer. Por exemplo, minha mãe, eu dou um perfume para ela, ela, ah, obrigada. Aí, tipo, ela não usa, porque ela não gostou. Eu conheço os detalhes da minha esposa, então eu escolho o presente certo para ela. Não tem dificuldade, não. Tá bom, mas tem quanto tempo já de casamento? Dez anos. Ah, e fica fácil. Fica fácil. Quem trabalha com vendas sabe bem o que é isso. Nessa loja de sapatos femininos, por exemplo, as vendedoras dão até consultoria. A gente tira bastante dúvida deles, perguntando qual o gosto dela, a numeração, se elas são mais esportivas, mais básicas. Aí ajuda bastante a dica deles. Sobre o dia dos namorados, a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus mostra que os gastos com o presente devem ficar em torno de 90 reais. Os lojistas, pensando nisso, oferecem produtos de vários preços. Essas sapatilhas aqui, por exemplo, em outras épocas, chegaram a custar 80 reais. E hoje, elas estão saindo por 60. Então a nossa saída foi justamente, assim, trazer um produto que a gente sabe que vai ter uma procura muito grande e vai conseguir ter uma saída grande, mas também tem um preço mais acessível. Quem aproveitou foi o Samuel. E olha, na dúvida, ele trouxe a amiga da namorada para experimentar o sapato. Esperto, né? Bom, é porque eu escuto ela falando com uma amiga dela que ela queria uma sapatilha. Então eu vim procurar uma que desce no pé dela, só que eu tenho medo de levar e não caber, né? Meio complicado, tipo, às vezes a gente fica em dúvida do gosto dela, então a gente ajuda, né? A expectativa de crescimento nas vendas para o dia 12 de junho é de quase 2%, que deve injetar cerca de 46 milhões de reais no comércio local. Seguir o gás de cozinha já está mais caro. Pode chegar a 72 reais. E começa a vazante do Rio Negro aqui na capital, daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.